Ele pegou o telefone e chamou um segundo padre, no caso, que também era professor ali no instituto, dizendo assim, olha, o Spengla está aí, pode vir, nós vamos conversar com ele, então, agora. Desligou o telefone e chamou um terceiro. Eu gelei. Vou apanhar. Eu gelei. Pronto, aconteceu alguma coisa muito grave, porque se uma conversa com uma pessoa já é séria, com três, então, deve ser uma coisa extraordinária. E, enfim, quando estava todo o grupo ali, então, naquele espaço, ele disse assim, olha, nós temos uma proposta para ti. Se disseres que sim, nós agradecemos. Se disseres que não, queremos saber por quê. E a proposta é que você prossiga os estudos de teologia em Israel. E o compromisso era passar os três anos em Israel sem, digamos assim, a possibilidade de voltar de férias nesse intermédio ao Brasil. Na época, meados dos anos 80, digamos assim, uma passagem, uma viagem deste porto também era muito caro. E um ano antes, meu pai tinha tido um câncer, muito sério, e esteve assim por um fio, digamos, por um triz. Então, uma situação delicada, afetivamente falando, em relação à família, eu me lembro que pedi dez dias para pensar. E ele me disse até amanhã à noite. Tomado por essa surpresa, naquela noite ainda me lembro, liguei para casa, pedindo para falar então com meus pais, para colocar a situação, naquele tempo não tinha telefone em casa. Então, tinha que ser na casa da vizinha, essa coisa toda. E eu me lembro que minha mãe veio no telefone, e eu apresentei a proposta e perguntei, escuta, conversem aí vocês, o que vocês dois poderiam talvez dizer qual o conselho que me dariam como filho. E minha mãe me respondeu assim, olha, você escolheu esta vida, você está assumindo esta vida, as decisões agora são tuas. Diante da resposta dela, no dia seguinte, eu procurei então o reitor da casa e eu disse, não, eu aceito, eu aceito. E em dez dias eu estava em Milão, na Itália, para começar a estudar italiano. Ali passamos o mês e depois então voamos para Israel, até porque o curso em Israel era ministrado em língua italiana. E me recordo que nós chegamos num final de sábado à tarde em Israel, Shabbat e tal. E aí quem nos acolheu na casa onde iríamos então morar pelos próximos três anos, disse assim, olha, amanhã vocês aproveitam para dormir um pouquinho mais, até para descansar da viagem, etc. Tem essa questão da adaptação, a situação da Palestina, da Terra Santa, Israel, tudo isto. Durma um pouco mais e nos encontramos dez horas, diz ele. Então, domingo, dia seguinte. Eu me recordo que ainda deitado, de manhã cedo, madrugada, na cama eu escutei um grande estrondo. E aquilo me acordou, claro, mas eu acho que estou sonhando. Quando me levantei mais tarde, então, encontrei um gaúcho que estudava lá também na mesma casa e perguntei para esse colega, então, futuro colega de estudos, ele diz, escuta, parece que eu escutei um estrondo estranho hoje de manhã. O que aconteceu? É verdade? O que foi? Foi um sonho? Não, não, foi uma bomba que estourou hoje de manhã na porta de Damasco, uma das portas de ingresso da cidade de Jerusalém. E aquilo foi o início do movimento, o momento inicial, oficial, digamos assim, se se pode chamar de oficial, do movimento conhecido como Antifada, que continua tendo desdobramentos até os dias de hoje, quase 25 anos, 30 anos depois. Bom, evidente que o senhor foi não apenas para estudar, o senhor foi com algum encargo. Mas eu quero falar sobre isso no próximo segmento, está certo? Está certo. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Dom Jaime Spengler, arcebispo metropolitano de Porto Alegre. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primerapessoa.tv.com.br Ou vocês nos procurem no Facebook, estamos lá, primeira pessoa. Então, Jaime, eu acho que o senhor não foi só para estudar. Se eles lhe deram dez dias, aliás, um dia para pensar, tem que ir, tinha algum encargo, não era encargo. Em primeiro lugar, a tarefa era estudo, sim, mas também a disposição de colaborar, eu diria assim, nos lugares santos. Desde o século XII, praticamente, os lugares santos da Palestina estão sob os cuidados dos franciscanos. e ao longo da história, em diferentes situações, houve instantes de grande desafio, de muito sofrimento também. E esses lugares franciscanos, até os dias de hoje, ou a maior parte deles, ao menos, continua sob os cuidados dos frades franciscanos. Por um bom período da história, digamos assim, eram, sobretudo, os frades espanhóis, italianos e franceses, belgas, que mantinham o cuidado e a sustentação desses lugares santos. Desde uns tempos para cá, digamos assim, a ordem franciscana tem solicitado a colaboração das diferentes províncias presentes, mundo afora, a fim de mandarem frades para ajudar na manutenção desses lugares santos. E como ali é, sobretudo, um trabalho, eu diria assim, de presença, marcar presença, se solicita também que quem deseja, quem tem condições de ali fazer seus estudos, que possa, de alguma forma, também colaborar com essa presença, diria assim. Então, a nossa função, sim, era, em primeiro lugar, o estudo, mas também esta de marcar presença nesses lugares santos, sobretudo nas datas mais importantes, onde a igreja católica, no caso, desenvolve ali o seu trabalho de cuidado, manutenção e promoção, eu diria assim, da vida cristã, naqueles lugares. E o senhor conviveu com medo nesse período que estava lá? Com medo? É. Medo não diria. Com uma... Só das bombas podiam estourar em qualquer momento. Sim, uma certa tensão, sim. Existe um grande respeito, em geral, seja da parte judaica, seja da parte muçulmana e palestina. Diria assim, os frades como tal, desde sempre, são vistos ali como presenças pacíficas. Então, como frades que nos apresentávamos, frades franciscanos, nós gozávamos, assim, de um respeito muito grande pelas partes envolvidas, digamos assim, no conflito. Verdade é que, em algumas situações, sim, nós nos vimos envolvidos, né, por situações delicadas, né, momentos, eu diria assim, de confronto mesmo, armado, né, entre as forças de segurança do Estado de Israel, alguns grupos palestinos ou muçulmanos mais radicais, né. Não foram poucas as vezes, digamos assim, especialmente sextas-feiras, que saindo da universidade, por exemplo, tínhamos que arregaçar a batina, no caso, né, e sair correndo pelas vielas da cidade de Jerusalém a causa das bombas de gás lacrimogêneo e coisa parecida, né. Mas, em termos, assim, de segurança pessoal, nunca me senti ameaçado, não. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Do que o senhor sentia saudade? Três anos longe do Brasil, longe de todo mundo? Olha, em primeiro lugar, eu diria assim, saudade, claro, da família, né. Mas depois, dos colegas de curso, quando nós entramos no noviciado, no noviciado, nós éramos 42. Quando terminamos a filosofia, nós éramos 34. O que aconteceu? Alguns foram ficando pelo caminho, mas sempre teve assim a... O grupo sempre teve a característica de ser muito unido, muito próximo, né. E, claro, quando nós fomos em dois de Petrópolis, mandados, então, para continuar estudos em Israel, né. E todo o grupo, de certa forma, ficou. Então, houve ali uma cisão, uma separação, né. E, sem dúvida, ficaram saudades, né. Depois, a saudade, eu diria assim, da língua. E isso é uma experiência interessante para nós brasileiros, né. O Brasil tem esse mérito das grandes dimensões, né. Para nós aqui tudo é grande, né. O território é grande, as distâncias são grandes, né. Enfim, e quando nos vemos distantes da nossa terra natal, então, aí, talvez, nós nos damos conta com mais vigor do que significa ser brasileiro e pertencer a este povo, a esta nação. Então, a saudade, eu diria assim, da terra, né. Da terra. Isso foi o que mais marcou naqueles três anos. Bom, o senhor não teve tempo de se equipar, ou seja, não levou nada do Brasil. Ou levou alguma coisa. Roupa. A roupa necessária. Mas coisa de comer, nada disso. Não, isso de vez em quando, quando, às vezes, acontecia de um frade, de um padre, ou de um grupo de peregrinos, talvez, que fazia contato, que a gente sabia, que nós sabíamos que ia para lá, nós pedíamos para levar uma outra coisa, né. Um doce de amendoim, uma cocada, às vezes... Feijão? Feijão preto, feijão preto, feijão vermelho nós tínhamos, né, mas preto é raro. E também uma cachaçinha, né. A cachaçinha faz parte? Faz parte. E aquilo, olha, nós guardávamos uma garrafinha de meio litro, às vezes, para um ano inteiro, né, para fazer um momento de confraternização, num dia de aniversário ou coisa parecida. E hoje a cachaçinha ainda faz parte da... Olha, de vez em quando, assim, antes do almoço, um aperitivozinho, ela é... Com limão ou sem limão? Olha, dizem que o limão e o açúcar fazem mal, né. Então, não, Deus o livre. Bom, voltando para o Brasil, o senhor foi ordenado. Eu quero saber como é que é a primeira missa. É uma experiência, digamos assim, singular. De certa forma, poderíamos dizer, representa o coroamento de todo um trabalho de busca. Uma busca realizada durante praticamente dez anos. Eu entrei no seminário em 1980, eu me ordenei em 1990. É final de 1990. Então, diria assim, o cume de todo um trabalho intenso de dez anos, né. Mas em termos de emoção, como é que é? Estava toda a família? Ah, certamente. Na nossa comunidade, eu me recordo disso muito bem, né. Uma comunidade, eu diria assim, marcada por uma tradição muito grande. Uma tradição muito grande. Da família, no caso Spengler, se não me falha a memória, eu fui o primeiro a ser ordenado, ao menos do ramo da família Spengler, em Santa Catarina, né. Porque existe outro ramo aqui no Rio Grande do Sul também, né. E, sem dúvida, foi um marco, né. Depois, na paróquia, onde nós moramos, né, depois de muitos anos, de vários anos, aconteceu novamente uma ordenação de um padre, né. E a presença, o fato da ordenação de um padre é sempre algo marcante na vida de uma comunidade, né. Então, sentir a proximidade desta comunidade, sentir, ouvir essa comunidade cantando e rezando contigo e por ti, isto certamente marca e marca profundamente, caracteriza no bom sentido. E dar a comunhão para a mãe e para o pai, como é que é para alguém como o senhor? É sempre... pai e mãe é pai e mãe, né. E pai e mãe a gente só tem um, né. E como nós só temos um, existe uma relação de intimidade muito característica, né, muito própria. Sem dúvida nenhuma, é uma experiência especial. Bom, a partir daí, começaram os grandes encargos, né, ou não? Primeiro... O senhor diz que gosta muito de desafios. A gente cresce nos desafios. O senhor vai crescer horrores agora, hein. Bom, mas começaram... Eu espero que seja humanamente, não fisicamente, né, esse crescer horrores aí, né. Não, não, crescer isso aí, psiquicamente. Mas o primeiro desafio eu recebi justamente na noite da ordenação, quando o superior nosso, provincial, chegou e soprou na orelha, né, dizendo assim, olha, nós estamos contando contigo numa experiência nova que estamos iniciando na cidade de Guaratinguetá, interior de São Paulo, um processo novo de formação para os candidatos que estão chegando para a vida religiosa franciscana, no caso. Para mim, aquilo foi uma surpresa enorme, né. E sair, assim, do período de formação para assumir justamente uma tarefa no âmbito da formação, que é sempre um desafio, né, de um lado, diria assim, expressava uma confiança muito grande da instituição na pessoa da gente.